Olá, vou-vos mostrar mais um excerto de um dos parques, mais um parque aqui da vila. Não é muito grande, mas está completo. Como vendes árvores centenárias. Tem umas coisas bonitas. Nunca fiz isto em vídeo, para dizer bem baixos aqueles cedros, porque qualquer coisa falo de sério. Temos aqui este fontanário. Mas eu vou levar ali. Ao cedro. Há pessoas que vão levar, mas eu dou valor a estas coisas. Antes, é um cedro enorme, outro igual, mas o que me fascina nestes cedros, é o que vós ides ver agora. Como vedes, vamos entrar debaixo de um. Andar aqui no meio das raízes, no meio dos ramos. Este é um. Agora vamos entrar debaixo de outro. Não é um. Estes aqui são três ou quatro. Quatro. Como vedes. A gente está aqui debaixo. Quando está a calor, é que sabe estar aqui mesmo. Ficamos aqui, até já. Isto é um edifício antigo. E muito bem recuperado. Foi transformado numa creche. Pena outros não estarem nem assim. O que vai recuperar? O edifício é bonito. O que eu deixo ver? Vamos só dar a meia volta. O que eu deixo ver o edifício? Está bem consumido. Depois aqui ao lado, continua o parque, com as árvores de grande porte. Fazer de banco o chão. O parque infantil. Fenorio. Aqui está o parque. Inovação. Incentiva as crianças a puxar para o cérebro. O cérebro. O que está a entender. Aqui os banquinhos, os troncos das árvores, fazem de banco. Como vedes, este parque, não vou chegar muito perto, porque tem lá a criança de ver. É chato de filmar, de estar a filmar os outros. Os filhos dos outros. Mas como vedes, é um parque que incentiva as crianças a puxar pelo cérebro. Olá, boa tarde. Vou-vos mostrar aqui, em vídeo, a praça da resistência aqui no Rochambor. Em frente, é um museu da resistência. É mais olivário. Está aqui uma decoração, bem concebida, com estas esculturas aqui em tipo bronze e as flores do mesmo género. As esculturas em bronze e depois a jardinagem dentro, mais ou menos, dos mesmos termos. Isto daqui, como vedes, é um museu da resistência. Está a ser todo lavado. Está a ficar pronto. Até já.